gradual, mas ele teve uma, eu diria que o principal papel que ele cumpriu foi um pouco da sinalização, uma sinalização política para a sociedade, para a economia, para os próprios agentes privados de que o período que se segue é um período onde o investimento público vai cumprir um papel protagonista e não se trata de um aumento apenas conjuntural do investimento público, embora eu acho que ainda nós estamos sempre correndo risco de, eventualmente, você ter alguns retrocessos em função do conjunto da política macroeconômica. As estatais também, o que a gente vê em valores reais, ano a ano, a expansão, nesse caso aqui em 2010 é a projeção que se tem para o final do ano, não é a de 12 meses, é a projeção de final do ano. Aqui só alguns números do PAC, que vocês vejam, a gente fala PAC, mas PAC não é só investimento público, é a União, é investimento direto do governo, das estatais, tem uma parte de financiamento dos bancos públicos e tem uma parte de recursos privados também. Então, chegamos àquela cifra de em torno de um trilhão de reais nos próximos quatro anos. A gente utilizou, basicamente, essas previsões do PAC, o plano das empresas estatais, federais, o plano de 220 bilhões de investimentos da Petrobras, para o próximo quadriênio, para projetar, então, um, a taxa de investimento federal, pelos próximos quatro anos. E com isso a gente chega à média, ou seja, possivelmente há condições, se não houver um recuo, de que a taxa, a média de taxa de investimento federal, governo federal, mais estatais do próximo governo, pela primeira vez atinge, se aproxime daquela que nós tivemos no período de governo saneio. Perspectivas futuras aí.